Certo galera que me curtiu no YouTube, eu tô aqui com Rian, certo Rian, Rian, pensa agora Rian numa bebida que você gosta, você gosta de beber muito, o gosto vem na boca Rian, fala pros caras, é de que, é o whisky sensacional, olha que da hora Rian, olha pra cima, respira fundo, isso, bem relaxado, a partir de agora, toda vez que eu bater uma palma, toda vez que eu bater uma palma, você vai sentir uma beliscada na perna, toda vez que eu bater uma palma, você sente uma beliscada na perna, cada vez mais forte, 3, 2, 1, olhos abertos, Cê viu que o poder do seu subconsciente é da hora, né, quantos dedos eu tenho aqui? Bichão tá no maior brilho, olha agora, ó, fica mais forte, ó, bichão tá no motui, agora, agora Rian, na outra, ó, ó, agora passa, o incômodo passa, passou, põe a mão na perna, as duas mãos na perna, a mão cola na perna, bem colada e bem grudada, na hora que eu estralar o dedo, a mão descola, só que você gruda no banco, ó, ó, tenta levantar, Agora levanta, ó, levanta, isso, isso, levantou, só que cola no chão, o chinelo cola no pé, o pé cola no chão, tenta andar, Rian, Agora, filma a galera, filma a galera, filma a galera, filma a galera, ó lá, quem, quem falou que é mentira aí? Quem falou, quem falou que é mentira aí? Foi você, então vem cá, é, fecha o olho aí, Rian, o olho do Rian, cola, tenta abrir, Rian, na hora que você encostar na, na hora que você encostar na testa dele, abre, vai, Isso é hipnose galera, é o hipnose, tô lançando aí meu curso, quem quiser fazer o meu curso de hipnose aí, é um dos cursos mais baratos aí galera, se liga aí, olha que legal agora, Rian, imagina que eu tô com aqueles, sabe aqueles balões de gás hélio? Eu vou colocar aqui no seu braço, tá no maior briso o Rian já, ó, seu braço começa a levantar sozinho, Rian, ó, vai subindo, vai subindo, vai subindo, Manda ele mandar o passo agora, continua subindo, 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 agora cai, faz assim, Rian, ó, com a boca, olha lá pros caras, a boca cola, tenta falar, Rian, Só que agora, só que agora, na hora que o Rian, na hora que o Rian, na hora que o Rian abrir a boca, a voz some, ó, abre a boca, tenta falar, Fala cara aí, não consegue, abre a boca Rian, ó, a voz do Rian agora volta, pô, É isso aí galera, valeu, tamo junto, carai da hora, valeu mano, obrigado, A hora que o Rian...